O nome dessa música é Casal Raiz Quem é casal aí, levante a mão, quem é casal, quem tá de casal? Todo mundo sabe que todo casal briga, mas tem o casal Nutella e tem o casal Raiz Eu sou o casal Raiz Ela também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e parada de seguir Aqui não, aqui é Casal Raiz Ela falou que tá apaixonada e sente algo por mim Ela falou que tá apaixonada e sente algo por mim Já que tá apaixonada e sente algo por mim Já que tá apaixonada e sente algo por mim Então sente a piroca entrar, então sente a piroca sair Se tá apaixonada e eu não tô nem aí Se ficou apaixonada e eu não tô nem aí Já que tá apaixonada e sente algo por mim Então sente a piroca entrar, então sente a piroca sair Ela é demais, ela é linda, ela tá toda maravilhosa Ela é demais, ela é linda, ela tá toda maravilhosa Ela quer o que? Ela quer piroca Ela quer piroca, deixa sentar essa vida gostosa Ela quer o que? Ela quer piroca, deixa sentar essa vida gostosa Deixa sentar, deixa, deixa, deixa Aí senta ela aí, caralho Então sente a piroca entrar, sente a piroca sair Não sente a piroca entrar, sente a piroca sair Sai, oca, sai, oca, sai, oca, sai Que é piroca, cai caralho Que é piroca, quer piroca, quer piroca E aí, Diego do SF? É nesse pique, molecão O nome dessa música é Casal Raiz Quem é casal aí? Levante a mão Quem é casal? Quem tá de casal? Todo mundo sabe que todo casal briga Mas tem o casal Nutella e tem o casal Raiz Eu sou o casal Raiz Também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e parada de seguir Aqui não Aqui é Casal Raiz Ela falou que tá apaixonada E sente-se algo por mim Ela falou que tá apaixonada E sente algo por mim Já que tá apaixonada E sente algo por mim Já que tá apaixonada E sente algo por mim Então sente a piroca entrar Então sente a piroca sair Se tá apaixonada E eu não tô nem aí Se ficou apaixonada E eu não tô nem aí Já que tá apaixonada E sente algo por mim Então sente a piroca entrar Então sente a piroca sair Então sente a piroca entrar Então sente a piroca sair Então sente a piroca entrar Ela é demais Ela é linda Ela tá toda maravilhosa Ela é demais Ela é linda Ela tá toda maravilhosa Ela tá toda maravilhosa Ela quer o que? Ela quer piroca Ela quer piroca Deixa sentar essa vida gostosa Ela quer piroca Deixa sentar essa vida gostosa Deixa senta Deixa caralho Deixa 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 Aê senta ela Aê caralho Então sente a piroca entrar Sente a piroca sair Então sente a piroca entrar Sente a piroca sair Sai 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 Ai caralho E aí DJ Gui do SF É nesse pique molecão